E aí, eu sou o DJ Fabio, o moleque é forte, o moleque é o bravo da bravo da bravo da puta, ai, ai E aí, eu sei o fluido, é, eu sei o que me lançou, vai pra todas as lukinhas, eu sei o que você quer, a mesma coisa, eu sei o que você desculpe, foi prática que eu tenho chamado Santos Pen verso 3,